Nune, que programa você usa? Olá pessoas, sejam bem-vindos. Eu sou a Nune e hoje eu vou mostrar um pouquinho do programa que eu uso há praticamente mais de 5 anos, o Clip Studio Paint. Eu vou tentar responder as perguntas que eu recebo praticamente todos os dias. Quanto custa, onde encontra... E também vou mostrar um pouquinho das funções básicas dele, porque ele é um programa bem completo. Então eu vou mostrar o básico. Então vamos começar pelo começo. Vou responder as perguntinhas então. Clip Studio Paint é pago? Infelizmente sim, gente. É pago e não é barato. Assim, tecnicamente, se a gente for pensar no tanto de coisas que ele tem, no tanto de funções, os brushes, a assistência, coisa pra baixar, vale a pena pagar. Mas assim, não é barato. A gente tem que ser bem sincero, pelo menos pra mim não é barato. Eu não sei quanto a vocês. Mas enfim, esse é o site do Clip Studio. Esse é o site em inglês. Se eu não me engano tem em japonês, espanhol. Tem vários livrosinhos. E ele dá uma explicada básica de como funciona o programa, as funções dele. É aquela coisa. Só pra você ver, pra você ter uma ideia. Tem aqui, você pode baixar a versão de testes. Pra ver como funciona, pra testar os brushes, etc. Mas se eu não me engano, você não consegue salvar. Não dá pra salvar os trabalhos que você fizer. Eu acho. Porque eu não lembro. Faz muito tempo que eu usei a versão de testes antes de comprar o Clip Studio. Então, vamos ver. Tá aí o site pra quem quiser dar uma olhada. E quanto custa? A pergunta, né? A pergunta que não quer calar. Como eu disse, não é barato. Vocês podem dar uma olhada aqui. A versão Pro, eu sei que ela é... Assim, a versão... Eu uso a versão EX. A versão Pro é um pouquinho mais básica. Então, ela é mais barata. Eu conheço gente que usa e diz que não tem muita diferença com a versão EX. Mas, aí você fica a seu critério. Tem muitos brushes no Clip Studio Assets que, por exemplo, você consegue baixar. Eles são muito bons, mas funcionam só na EX e não na Pro. Então, na época, pra eu não correr esse risco de ter algum brush que eu queria e que não funcionasse no programa, eu paguei a versão EX de uma vez. Esse valorzinho triste aqui. 219 dólares. É caro. Bem caro. Aqui as formas de pagamento. Na época, eu lembro que eu paguei pelo Paypal. E você faz o pagamento e recebe o link no seu e-mail que vai ter todas as instruções de como baixar e tal. Aí ele explica também como instala. Enfim, é isso. Ok. Passando pro programa em si. Esse é o layout inicial do Clip Studio. Na verdade, esse é o meu layout do Clip Studio. Porque você pode configurar do jeitinho que você quiser. Você pode colocar os brushes aqui, ou você pode deixar eles aqui, ou você pode colocar a coleta de cores aqui embaixo, onde ela ficava. E aí você vai sair pra cá. Você customiza do jeito que você quiser. A minha tá assim, tá um bom tempo. É o jeito mais confortável que eu encontrei pra trabalhar. Ok. Ctrl N. Você cria uma nova página. Aí aqui, tem vários tipos. Ah, lembrando. Tô falando aqui, tô mostrando a minha versão EX. Talvez tenha coisas aqui que você não vai encontrar na Pro. Então, já fiquem cientes que eu tô mostrando a versão completa do programa. Às vezes, você pode acabar comprando a versão Pro e vai falar, Ah, Nune, cadê? Não achei tal coisa. Então, é por esse motivo, ok? Bom, aqui é a janela de nova página. Ctrl N. E tem várias opções. Aqui é ilustração. Aí tem pra quadrinhos. Tem pra imprimir, pra panzine. Tem os quadrinhos, né? Pra mostrar os que você já fez. E dá pra fazer animação também. Acho que essa é uma das diferenças da Pro com a EX. Animação, GIF, etc. Você faz aqui. Ele muda conforme você clica aqui. Que tem várias configurações diferentes pra cada tipo de trabalho que você for criar. Eu, basicamente, trabalho só com ilustração. Às vezes eu faço algum GIF, mas muito de vez em quando. Aqui você nomeia. Eu sou preguiçosa pra caramba. Geralmente eu nomeio só depois que eu termino, às vezes. Depois que eu tô terminando a fanart, aí que eu vou dar nome. Aqui você coloca o tamanho da resolução e o tamanho, a configuração da sua página. Eu gosto de trabalhar nesse 3000x3000. E a resolução em 400 dpi. Você pode aumentar ou diminuir aqui. Aqui você pode escolher a cor do papel. Eu gosto de deixar em branco. Tem gente que prefere trabalhar com fundo rosa, fundo azul, fundo verde. Eu deixo sempre em branco porque, sei lá. Eu prefiro. Ok. Dando ok, vai abrir a sua página. E agora? Agora começa a diminuição. Então... Bom. Os brushes. Os brushes do Clip Studio você pode customizar, você pode baixar. E vem nos brushes de... Uns brushes iniciais. Então... Fica a seu critério. Você customiza. No caso aqui, eu customizei vários. Alterei alguns de acordo com o que eu gosto. E você pode fazer a mesma coisa. Essa é uma das coisas que eu gosto muito em uma coisa de suja. Enfim. Aqui são os brushes. Aqui você tem a configuração deles. Tamanho. Tem a densidade. Cor. Estabilização. Estabilização. Para quem veio do... O outro mais firme. O outro mais... Mais fraco. Você altera conforme você quer. Aí tem os pincéis. Tem... Tem outros tipos de brushes. Isso aqui são os efeitos. Tem vários. Isso é uma coisa muito legal no Clip Studio. E tudo isso você pode baixar. Esses brushes de efeito. Nossa. Que cor horrível. Isso tudo você pode baixar de graça dentro do problema mesmo. E ele vai salvar. Ele mesmo salva para você. Você não precisa mais como antigamente no Clip Studio. Você teria que entrar na página do Clip Studio. Baixar o brush. Colocar em certa pasta dentro do seu computador. E aí ele ia lá. Você tinha que reiniciar seu programa. Se você mudar de pc. Você teria que pegar aquela pasta. Você tinha que levar ela para outro lugar. Para instalar tudo de novo. Agora não. Agora você pode baixar direto aqui. Ele mesmo vai instalar. Esses brushes são muito legais. Tudo você pode baixar de graça dentro do Clip Studio. Depois eu vou mostrar onde você pode baixar. Eles ajudam muito. Quando você está com pressa. Quando você quer fazer alguma coisa mais detalhada. Mais cheia de detalhezinhos. Enfim. Tem vários tipos. Flores. Vegetação. Artificial. Tem muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. que eu nem lembro. Ah é madeira. Flores. Folhas. Tudo isso daqui. Eu baixei. Tá. Baixei no Clip Studio. Ok. Tá. Tem toda essa maravilha de brushes. Tem tanta coisa legal. E onde eu acho isso? Aqui. Esse botãozinho aqui. tem vários tutoriais. Tem vários tutoriais deles. Aqui. Ah. E você faz o login na conta. Você se cadastra primeiro no site. Essa é a minha conta. Faz tempo pra caramba. Eu tenho ela nem posto em nada. É mais porque você realmente precisa ter uma conta. Pra poder alugar e baixar as coisas. E não perder. Aqui. Ficam os trabalhos que você fez recentemente. Geralmente ele mostra. O que você fez a curtença. Então a gente vai entrar lá no Clip Studio Assets. Onde tem. Os brushes pra baixar. Onde tem as coisas. Legais. Pra ver no programa. Minha internet tá lena. Parabéns. Um... Um... Ok. Esse é o Clip Studio Assets. E nele. Você tem. É praticamente uma comunidade. onde os próprios usuários podem criar os brushes, postar. Tem brushes pagos, óbvio, mas tem. A maioria é gratuita e você pode baixar e usar à vontade. Aqui geralmente ficam os novos, tudo que vai saindo. Então eles postam tanto os modelos 3D, brush, material mesmo. É muito legal, você acha muita referência, muita coisa boa para usar aqui. Quando você acha alguma coisa que você gosta, você pode favoritar, para não precisar ficar abrindo todos eles e depois voltando. Você favorita, ela vai ficar ali na sua página de favoritos, e depois você pode ir baixando. Então vamos abrir uma aqui. Vou abrir esse daqui. Um 7 de cores gradient. E aí fica, vai aparecer assim. E você vai, geralmente agora ele, agora os usuários precisam postar uma explicação, fotos de como funciona, mudaram as regras do Clip Studio. Então você tem que postar tudo certinho. Como funciona, para que serve. Aqui você vai ver se ele é de graça ou não. Geralmente se ele for pago, ele vai aparecer aqui o valor. E aí você clica em download, vai aparecer um aviso, mostrando que você pode fazer o download de novo, sempre que você quiser, se você mudar o PC, vai ficar lá em meus downloads. Aqui mostra onde fica salvo dos materiais, como eu posso. Aí você dá, só fechar. Pronto. Ele já fez o download para o seu Clip Studio. E aí você pensa, ó, legal, mas onde eu vou ver isso? No caso, eu baixei um 7 gradient. Gradiente de, é um... Um... Vou ter que abrir alguma coisa aqui. É um... Uma ferramenta que altera a cor do desenho. Eu vou abrir aqui. Eu vou abrir aqui. E a gente mete. Aí aqui fica... Todos os sets que eu tenho. Aí eu preciso achar... O que eu baixei. Não, não é aqui. Import. Ah, é. Importar. Aí, aqui fica todos os que você já baixou. Esse foi o último que eu baixei. Eu dou OK e ele vai aparecer aqui. Pronto. Ele altera as cores e você muda a intensidade aqui. Tá vendo? É como se fosse uma layer de efeito. Eu gosto bastante. Tem várias... Tem vários usuários que postam esses set de gradientes muito bonitinhos, fofinhos e deixa o desenho com... muda o ar do desenho. Eu gosto bastante. Ok. Tá. É... Os brushes. O brush você também consegue baixar. É o mesmo esquema que eu mostrei no gradientes. Esses são os que eu uso. Esse aqui eu uso pra line. E esse aqui eu faço os skets. Eu não sei. Eu gosto desse brush. Eu não sei. Eu não sei. Eu gosto desse brush. Eu não sei. Eu não sei. Bom. Esse é o básico do Clip Studio. Na verdade, é o básico do básico do básico. Eu sou péssima pra explicar. Eu fiz mais pra mostrar. Mesmo pro pessoal que vive me fingindo. E os links pra você dar uma olhada no site do Clip Studio. Pra você ver você mesmo. Quanto custa. Como funciona. Vai estar tudo na descrição. Deixa nos comentários. Se você quiser. O que você quer que eu faça pro próximo vídeo. Tutorial de alguma coisa. Cabelo. Deixar nos comentários. O que você quer que eu. Que eu faça pros próximos vídeos. Se você quer que eu faça. Conversando com vocês ou não. Então é isso. Espero que vocês gostem. Sinto muito pela falta de jeito. É a primeira vez que eu faço. Um vídeo conversando. Confesso que eu tô. Meio nervosa. Meio nervosa. Espero que vocês gostem. Qualquer coisa. Conversem comigo. Instagram. Twitter. Então é isso. Tchauzinho. Tchau. 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 Tchau.